Muito bem. Vamos, Iks. Venha. É, agora eu acho que comecei o capítulo 4. Ah, faz umas mini coxinhas pra mim aí, pô. Desse jeito. Uma vida. Tudo o que já conheceu. Tudo o que já sentiu. Sim, deixa ele cair numa ficha antes, mas se for isso vai ter sentido que eu estou estranhando esse jogo. Tudo perdido. Em um instante. Como água. Como se nunca tivesse existido. Sim. Pode entrar, capitão. Você não foi ao velório, Wyatt? Eu só. Eu não consegui, tá bem? É demais pra mim. Caroline significava mais pra mim do que qualquer outro nessa porra de embarcação. E agora todos esperam que eu pegue o bastão. Certo? Não, olha só pra mim, cara. Eu não consigo nem encontrar fones de ouvido. Certo? Eu reprovei no curso de liderança em Harvard, meu Deus do céu. Sei que coloquei os fones em algum lugar onde estão. Que esse zumbido não vai parar, pelo amor de Deus. Não pode desistir, Wyatt. Não fazemos isso. Eu não sou burro, capitão. Eu vi o seu olhar quando você estava nas mãos da Frau Engel. Certo? A chama se apagou e agora você está só no piloto automático até bater contra a parede. Estou errado, capitão. Oh, graças a Deus. É, eu... Eu resgatei algumas coisas onde o Jota morava, sabe? No velho esconderijo em Berlim. Umas gravações antigas e outras coisas só... Só de recordação. Esse garoto sabia tocar muito a guitarra, né? É... Eu gostava de tocar alto. Nos vemos por aí, Wyatt. Até mais, capitão. Ei, capitão. Você pode procurar o Set? Ele quer que você faça um exame físico ou algo assim. Só ver como você está. Acho que ele está na oficina. Agora o cara já está sem armadura e está andando normal. Certo. Ele sabe tão bem quanto eu. O que tenho, ele não pode curar. É... Bom... Enfim, né? Então, Ivandro. Eu estava falando minia porque realmente eu quero uma mini coxinha, mas... Todo ignorante ainda, mano. Falou que minia no cinto, mas beleza. Cara ignorante da porra. Depois que morrem... Ah, depois que matam, né? A mãe vai lá e fala... Leandro... Ele não consegue fazer mal pra ninguém Vai nesta pescoxa Tadinho Vou deixar rodar só o começo do tutorial Só pra sair a marcação Porque aqui Tá porra, o que é isso? Ah, então quer dizer que aquela arma Porra, da hora Código de Emigran Pronto Agora saiu todas as notificações E realmente eu odeio notificação Martelo de Eva, Quartelho de General Na Residência de Chris Chris Alves Vamos ver se eu acho alguma coisa interessante por aqui E aí, tranquilo? Certo, Max Chegou a hora Max Horst Ah, Max Por que você está tão triste? Sei que você gosta da nossa Mas é até a ordem natural das coisas Pra fazer bacon Vão bater E aí Já não temos mais comida pra ela Só restou comida de gente Peter Gully Acho que aqui deve ser um novo colecionado desse jogo Tudo bem, Max Tudo bem, Max Tudo bem Max gosta mesmo do giz de cera E larga essa cara de tristeza Certo, mano Felicidade Feliz aniversário do Max Feliz aniversário do Max Klaus Não vou falar nada Falando que essa porca parece sublatinha Não vou nem perguntar o porquê Caramba Eu tenho bastante liberdade pra andar nesse jogo aqui Capitão? Ah, o Senches Não sei quem é não Não duvide de si mesmo, Capitão Qualquer obstáculo pode ser superado com a atitude certa Quem é tu, mano Não sei quem é você Habib Smile Ô, Habib Da hora, hein Curti você Cara da hora Olha isso, mano Os caras pegaram Pegaram um branco Estouraram nesse jogo, mano A imagem na cor branca tá estouradaça Bilhete de 7 Estou fascinado por esse espécimen que Caroline pegou na base de General Becker em Paris Parece que estavam trabalhando em um novo tipo de super soldado criado especificamente para o combate Ele tem propriedades orgânicas distintas, mas parece ser muito mais forte e durável Biológico? Um biológico mais produzido Não se trata de uma pessoa adulta com um físico alterado e sim algo completamente diferente Reconheço Reconheço o líquido que preserva o corpo Baseado em tecnologia muito antiga É do A mesma coisa do jogo anterior Lembro de realizar experimentos com algo semelhante Porém mais simplório Quando criança Para preservar sapos e besouros Espera aí Lembro de realizar experimentos com algo semelhante Porém mais simplório Quando criança Para preservar sapos e besouros Cancelou Espera aí Cancelou completamente o processo de decomposição do corpo de Juna Em outro tonel que colocamos no depósito Mantendo-a em estado de suspensão Caroline quer que a deixe em paz Farei o que ela pede É claro, mas não vejo esperança O cérebro da garota morreu Vai falando bem sério Evandro Tu viu a diferença né Do One X Lembrando One X ainda é da geração One Ele é diretamente o Ele é basicamente o PS4 Pro Porque é One normal comparado ao PS4 normal O One S Que é o PS4 Slim E o One X Que é o PS4 Pro Tipo assim De igualdade né Em relação ao traje potente de Caroline Essa é a madura que a Caroline usa Tem que admitir Vai além do fascinante Que é mais que a sua construção É praticamente perfeita Um exemplo absolutamente fantástico Da engenharia Gawa Chute Não consigo nem desviar o olhar Quando Caroline está por perto Hora a hora Criada por volta do século XVIII É difícil de apontar uma data específica Ouvi falar sobre isso Quando eu era apenas um Apenas um garoto na história dos anciões Que um desastrado poderia usá-la e virar a maior curva do mundo Os engenheiros esconderam mensagens E o nome é John C Os engenheiros esconderam mensagens captografadas dentro do ferro Dentro do forro do traje Que andei tentando decifrar Mas até agora não descobri Lufas De todo mundo Voltarei a tentar um guia Se tiver tempo Espera aí Tinha aparecido um outro documento aqui Será que era na parede? Mano, o que é que eu tenho que jogar pra isso? Aqui Bilhete dos cientistas nazistas desconhecidos Professor Willing Não Xilin Xilin Ah Depois do fracasso catastrófico dos experimentos crocopato Ah, isso daí tinha o começo desse O começo dessa carta no The New Order Crocopato com híbricos de animais geneticamente gerados 1 Uma abordagem mais direta foi escolhida Aqui detalharei o último experimento para você A co... Puta que parecia A cabeça da cobaia A foi removida com cuidado e colocada no tonel com um líquido de preservação Desenvolvido pela equipe de pesquisas em Paris O corpo da cobaia B foi então removido do seu tonel Também tendo sido preservado no mesmo líquido e preparado para a conjugação A cabeça da cobaia A foi seguida e fixada ao pescoço da cobaia B Embora existissem movimentos e eles pareciam ser reflexos e infelizmente não houve sinais de consciência da cobaia A O experimento foi abortado e foi determinado ser necessário mais pesquisas E especificamente mais pegaminhos dao a chute Eram necessários para completar as peças faltantes do quebra-cabeça O bilhete tem manchas de sangue e está incompleto e escrito na margem com a caligrafia de 7 Deve ser um teorema deconiano Vou investigar Ah, vamos logo para a missão Normalmente vai trocar de capítulo, mas só vai Diário de 7 Diário de 7 Dia lindo As pessoas têm me perguntado todo tipo de coisa sobre o dao a chute Eles tentam entender, eu sei, mas é difícil para eles Preciso explicar como se fosse criança Deixar de fora as coisas complexas e esotéricas O dao a chute É uma antiga organização mística Nós existíamos antes da maioria das religiões do mundo Nós pensávamos muito Fazemos cálculos e construímos coisas para entrar em contato com Deus Esse tipo de coisa eu entrei Eu entrei quando garoto e também tive dificuldades para Para realmente compreender o dao a chute Cara, vai ficar toda hora falando essa palavra? Porra Não Não Nós não queremos controlar o mundo Não Nós não queremos destruir o planeta com tecnologia superior Sim O dao a chute de novo É aberto a todos que tiverem uma mente curiosa E quiserem alcançar Deus Mas você não fazia relógio, Sr. Satchel Não Sim Às vezes Relojoeiro Era o meu disfarce há muito tempo Antes da guerra Bem Quem sabe um dia eles compreendam Agora o sol não me chama Devo atender Bilhete de Caroline 7 Aqui está minha lista de possíveis locais de resistência como solicitado Manhattan Um deserto radioativo Não É Falando É Falando É um gueto onde nazistas colocam dissidentes americanos e outros elementos indirejados na sociedade deles Um Amigo de Juna Da resistência Em Paris De mito De mito Tinha um parente que talvez fizesse parte da resistência de nó Ao Ao Palachis Não se sabe muito sobre esse lugar Os nazistas capturaram Os nazistas capturaram vários possíveis membros da resistência na área Mas não encontraram nada Se há grupos lá Podem estar inativos por fora Se conseguimos iniciar uma revolução nos Estados Unidos Talvez Talvez Acordem E se juntem a nós É isso que encontrei Tem mais detalhes e informações que Juna me passou É claro Venha me ver se quiser saber mais Caroline Em tempos tristes Eu gosto de ouvir música Como você gosta de música, Herblaskovitch? Não, 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 não Que porra é essa coisa? Não é uma coisa, Simpson É o corpo de um macaco de cheiro e a cabeça da minha amada gata siamesa, Shoshana Olhe pra ela, Simpson não vai te fazer mal Ele é um bom íngole Olha, eu encontrei Shoshana caçando ratos na sala do reator Quando capturamos o submarino Poucos meses depois ela estava morrendo de câncer de colo Quando eu encontrei esse macaco praticamente com morte cerebral Mastigando um detonador em Belize Por favor, senhor Blaskovitch, abaixe seu machado Está me deixando nervoso? Este não é apenas meu animal preferido Essa provavelmente é minha conquista científica mais importante Sim, você é importante Está com fome? Toma um pedisco Olha, pra se fazer um transplante de cabeça entre espécies É preciso de A Ligar as colunas espinhais Ela está bem B Harmonizar sistemas biológicos que são totalmente recalcitrantes Respiratório circular É Tudo bem, entendi Não quero ouvir a chatice da ciência O que estou fazendo? Parece uma velha cática Você teve um dia longo, me desculpe Vamos ver Quer algo pra dormir, Ingle? Não Não Só Preciso me manter ocupado Ah, distrações Ah, entendo Ah tá, o troll está por baixo da rua Todos sentimos o luto de diferentes formas, mas Tenho uma distração perfeita pra você, Ingle Olha, há alguns dias, Anya me pediu pra fazer um stand de tiro pros lutadores a bordo Está quase terminado, mas Eu estava fazendo experimentos com um antigo drone alemão pra tiro ao alvo Quando a máquina Verkat te deu uma Adolf Hitler pra cima de mim e começou a correr por lá feito mexique Então, eu tive que trancar ela lá dentro Você, pode ir lá e destruir o drone? É, é, é E fique à vontade pra praticar no stand Depois me diga o que achou, volte e me dê a sua opinião quando eu terminar Ok, darei um olhar Ficou muito agradecido, obrigado É só o que faltava, agora eu vou ficar brincando de... Pera aí, qual que era esse tema que dá? Cara, eu ainda quero saber como que é o aumento da minha vida, cara Porque ficar com 50% de vida não vai dar muito certo não 50% é muito, é pouco velho Os caras... 3 segundinhos de vacilação Os caras... Manda eu comer capim pela raiz Ué É um... É um gato... É uma cabeça... Vai fazer com que eu te persiga, não é? Ah, então quer dizer que eu posso... Ah... Ah, então quer dizer que eu posso literalmente melhorar as armas Deve ser por isso que eu tava achando aquela arma uma bosta Ah... Agora fodeu Pera aí Stun alguma merda Stun Eu não sei pra que colocar o nome das armas em alemão de novo, cara Eu não sei pra que colocar o nome das armas em alemão de novo, cara Você viu no jogo anterior as armas estavam com o nome em português Quer dizer... Nome bem simplificado, né? Tipo as armas de assalto... Um... Shot... Um... Ah, que vai ver a móvel. Sete tem que ser mais cuidadoso com seus experimentos. É, o que é isso? 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 O que é isso?